E aí, bora pra mais um vídeo? Eu sou a Ana e hoje eu vou te ensinar a fazer esse americano de crochê, que é simplesmente luxuoso. Não é à toa que o nome dele é americano luxo. Eu vou te ensinar o passo a passo desse modelo, vou falar quanto que eu gastei de cada cor. O valor que eu cobro atualmente, hoje em novembro de 2022, é R$ 49,90 a unidade. E, bom, né? Eu trabalho com barroco, 100% algodão, e aqui com fio encanto. Eu vou deixar na descrição anotada a quantidade de fio que eu gastei ao todo, pra vocês terem uma noção, lembrando que isso pode variar de acordo com cada ponto. O tamanho dele é de 38 centímetros, tá bom? É uma peça muito linda, é perfeita pra todo ano, mas no fim do ano tem aquele toque a mais. Afinal, dá pra fazer com as cores do Natal, né? Esse modelo mesmo é bem natarino. Se coloca um vermelho aqui, fica muito natarino. Tem modelos que é verde, vermelho, verde, vermelho, com dourado. Então, assim, é uma peça que dá pra você brincar com as cores e deixar ela ainda mais linda. Esse passo a passo já foi gravado, assim, gente, de várias etapas. Então, vocês vão reparar minha unha mudando de cor, o cenário mudando, mas é porque é muito difícil pra mim gravar passo a passo, então eu fui gravando ele picado mesmo, mas muita gente me pede. E, além desse modelo, eu tô gravando o passo a passo agora do Realeza, que é semelhante a esse modelo, porém tem um detalhe aqui no barrado encantador. Também é uma peça que sai muito no Natal e você pode fazer até pra tonta entrega, caso você não esteja com a sua agenda cheia. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Eu espero que você goste muito. Curta aqui, se inscreva no canal, deixa um comentário o que mais você quer ver aqui. Se ficar alguma dúvida, comente aqui também. De material, eu uso agulha 3,5 e agulha 4, cola pra remates, deck bond e tessola pra remates e agulhas de tapeçaria. Então, bora pro passo a passo. Então, vamos dar pras explicações antes de começar o passo a passo. Esse modelo aqui, ele tem 39 centímetros de diâmetro. Eu gastei aproximadamente 165 gramas. Esse fio verde é barroco, natural. O código dessa cor é 7577. Eu gastei 60 gramas. Então, do fio verde, você vai gastar aproximadamente 60 gramas. Do fio, esse daqui é o barroco natural. Esse daqui, de 700 gramas, eu gastei 70 gramas. Então, o verde é 60 gramas, o natural 70 gramas. E o fio encanto, aproximadamente 35 gramas. Lembrando que o fio encanto, a gente usa muito... Deixa muito espaço pra arrematar, né? Por conta dele ser escorregadinho. Eu vou trabalhar com a agulha 3,5 e também a agulha 4. Eu vou usar essa cola pra fazer os arremates, em especial do fim-canto. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o arremate do fim-canto. É só você clicar no link que vai aparecer aqui na descrição. Tessoura pra arremates e também a agulha de tapeceiro. São esses materiais. É uma peça muito gostosa de fazer. Eu recomendo que você faça e já vá arrematando. Então, agora nós vamos começar ela aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários, tá bom? E bora lá pro passo a passo, sem mais derrubas. Deixa eu tirar essa peça daqui. Você vai começar, né? Posicionando o fio na sua mão. Coloca os dois dedos aqui e faz um círculo. Feito isso, você passa a agulha, puxa o fio e faz uma laçada. E aí, você já pode fazer... Eita que agarrou o fio aqui. Pronto. Três correntinhas. Então, uma, duas, três. Eu gosto de começar assim, né? Com três correntinhas equivalente ao meu ponto alto. Daí, eu vou laçar o fio na agulha. Vou vir dentro do círculo e fazer mais um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de separação. Vou vir dentro do círculo e fazer mais um ponto alto. Ao todo, contando com as nossas três correntinhas iniciais. Nós vamos trabalhar fazendo doze pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu vou prosseguir aqui. Essa é a minha quinta. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó, esse fio todo embolado aqui, gente. Outra varieira aqui. Onze. Doze. Vou conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Daí, eu venho aqui atrás, puxo esse fio todo pra fechar o meu círculo mágico. E o que eu gosto de fazer o anel mágico, é porque ele fica muito fechadinho. Então, agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com a minha agulha, vou ir pro primeiro espacinho, fazer outro ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer três correntinhas, equivalente a um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer sequências de bloquinho de dois pontos altos nas correntes de espaço, intercaladas com uma correntinha de espaço. Então, dois pontos altos, uma correntinha de espaço. No próximo espacinho aqui, mais dois pontos altos. É muito tranquilo. E aí, bom, pessoal, finalizei aqui a volta, né, fazendo a minha última correntinha de espaço. Mesmo esquema, venho aqui, ó, na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto alto, puxo, faço outro ponto baixíssimo. E agora, eu venho aqui pra esse primeiro espacinho. E aqui, eu vou fazer mais três correntinhas. E agora, eu vou fazer o quê? Mais dois pontos altos. Então, essa sequência vai ser de três pontos altos, intercalados com uma correntinha de espaço. Então, eu venho aqui na próxima e sigo fazendo três pontos altos, dois, três, e uma correntinha de espaço. Eu vou fazer isso por toda a volta. E aí, nós começamos a última carreira com a cor verde. E depois, a gente já vai arrematar pra fazer com fio dourado. Então, essa é a penúltima carreira com a cor verde. Não corta ainda. Então, ó, eu finalizei aqui e caminhei com o meu ponto baixíssimo até o próximo espaço, né? Vou inserir minha agulha aqui e vou fazer três correntinhas novamente, equivalente a um ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e fazer mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço e vou fazer dois pontos altos nesse mesmo espaço. porque aqui nós estamos formando o nosso primeiro leque. Essa é a nossa última carreira do verde. Então, ela vai ser toda assim. Dois pontos altos, duas correntinhas de espaço. Dois pontos altos intercalados com uma correntinha de espaço. Você vai fazer assim por toda a volta. Quando você finalizar a volta, você pode cortar. E aí, eu aconselho você já arrematar. E aí, depois, nós vamos trabalhar com o fim em canto. Eu gosto, quando eu faço esse modelo, fazer várias, todas essas partes primeiro, pra depois eu começar a fazer a próxima etapa, que é com o fim em canto. Então, agora, bora continuar. Pessoal, minha câmera parou justamente nessa parte, mas agora você vai subir três correntinhas no primeiro espaço, né? Com o fim em canto, fazer mais um ponto alto no mesmo lugar e uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. No próximo quadro, né? Do passo a passo, vai dar pra vocês observarem. Feita essa volta, você pode arrematar seu fim em canto. Bom, pessoal, agora vamos fazer essa segunda parte aqui da nossa peça. Então, aqui eu tô com mais uma partezinha. Como eu falo com vocês, é bom ir fazendo e já fazendo os arremates, né? Do fim em canto, eu vou fazer tudo depois. E eu vou usar agora o fio barroco cru. Então, esse novelo aqui é aquele que vem com 700 gramas, 100% algodão. A cor dele é 20 e é natural. Eu gosto bastante de trabalhar com esse fio. Então, essa carreira, né? Você, na verdade, vai fazer três carreiras usando esse novelo. Então, a gente começa aqui fazendo a laçada, deixando uma boa quantidade de fio pro arremate. E aí, agora, não tem muito segredo, muito simples, né? Você escolhe aqui onde você quer começar. Eu vou começar nessa daqui, pra não ficar bem do lado de onde vai ter o arremate do fim em canto. Vou inserir minha agulha no fio, puxar e vou fazer três correntinhas. Você também pode fazer o ponto alto falso. Eu, particularmente, prefiro fazer as correntinhas. E vou fazer aqui dentro três pontos altos. Então, esse daqui vai ser o meu segundo, o meu terceiro. Vou fazer uma correntinha de espaço. E agora, no próximo espaço de uma correntinha, eu vou fazer três pontos altos. Então, essa carreira, ela é toda de três pontos altos nesses espacinhos aqui. E uma correntinha de separação. Então, é muito tranquila. E a próxima não vai ter muita diferença. Também vai ser três pontos altos nos espaços, né? Nesses espaços aqui. Porém, com duas correntinhas de separação. Porque depois nós vamos fazer o leque. E o leque precisa de mais espaço. Isso também ajuda a nossa peça a crescer. Então, agora, eu vou finalizar aqui essa carreira, né? Fazendo os meus três pontos altos e uma correntinha de separação. E depois, eu venho mostrar a finalização e o início da próxima carreira. Estou aqui finalizando. Então, agora, eu vou fazer aqui os últimos três pontos altos. E aí, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha. Última, né? Terceira. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou caminhar fazendo ponto baixíssimo. Então, é só inserir a agulha aqui, ó. Por baixo do ponto. Puxar o fio e passar direto. Até chegar aqui no meio. Cheguei aqui. Agora, é a hora de subir de novo. Três correntinhas. E fazer mais três pontos altos. E agora, com aquela diferença de, ó. Duas correntinhas de espaço. Feito as duas correntinhas de espaço. Eu venho no próximo espacinho aqui. E faço mais três pontos altos. E novamente, duas correntinhas de espaço. E vai ser assim por toda a volta. Três pontos altos, duas correntinhas de espaço. Tá bom? E depois, nós vamos pra última volta com o fio cru. E depois, vamos pegar o fio em canto novamente. Eu vou terminar a carreira e volto aqui com o outro. Então, estou aqui já finalizando a segunda carreira com a cor cru. Então, vou fazer os últimos três pontos altos aqui. Vou fazer duas correntinhas de espaço. E vou finalizar que nem eu finalizei a carreira anterior, fazendo os pontos baixíssimos até chegar aqui no meio. Agora, nós vamos fazer essa sequência aqui, que é um leque, né? Como que ela vai ser? Eu vou começar o leque aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. E, ó, no mesmo espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, em cada um desses espaços, a gente vai trabalhar dessa forma. Feito o leque, você faz uma correntinha de espaço, laça o fio na agulha e vem pro próximo espacinho. E faz novamente, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Eita, soltou aqui. Mais dois pontos altos. E vai ser assim por toda a carreira. Pessoal, nessa hora, minha câmera não gravou, mas o próximo passo é você passar o fio em canto. Então, você vai fazer aquele esqueminha que eu ensinei, de passar o fio da laçada inicial, subir três correntinhas, fazer um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, no próximo espacinho, dois pontos altos. Assim por toda a sequência. Fechou? Gente, outro ambiente aqui, mas eu vou continuar a nossa aula de onde nós paramos, tá bom? Então, aqui eu já tenho as outras peças, né? E agora, nós vamos começar a próxima carreira. Então, finalizei aqui a carreira. Eu gosto de usar a agulha de tapeçaria pra fazer uma imitação de ponto. Então, olha só. Eu venho aqui. Tá vendo? Eu passei por baixo do outro ponto. E agora, eu entro nessa alcinha aqui, ó. E puxo. E aí, eu formo um ponto falso pra finalizar a carreira como as outras começam. E aí, eu escondo esse fio. Eu não vou fazer o arremate agora pra não gastar muito do nosso tempo. Mas, vocês viram, né? É super tranquilo aqui. Desci um pouquinho esse fio. E vamos lá começar agora com o fio verde novamente. Então, eu vou fazer a laçada inicial. Opa! Deixar um espacinho pra eu arrematar depois, né? E vou começar aqui. Deixa eu ver. Não, vou começar nessa outra aqui. Não gosto de começar na que eu terminei. O que que a gente vai fazer nessa carreira aqui? Dois pontos altos intercalados com um ponto... Uma correntinha de espaço. Então, passei o fio aqui. Vou subir um, dois, três. Vou fazer... Isso daqui é equivalente a um ponto alto. E vou fazer aqui outro ponto alto. Pronto. Uma correntinha de espaço. Vou vir no próximo espaço. E fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. E vai ser assim por toda a minha carreira. Então, essa primeira volta, nós vamos fazer três voltas com o fio verde agora. E essa minha primeira volta vai ser de dois pontos altos com uma correntinha de espaço. Opa! Perdi o fio aqui. E aí, quando eu finalizar essa primeira volta, eu venho falar como vai ser a segunda, depois a terceira. E aí, nós vamos caminhar pra finalizar a nossa peça. Uma vez que aí depois vai ter mais uma dourada e já o último barrado. Então, é isso. Eu vou continuar aqui e venho falar com vocês quando eu acabar. Bom, pessoal, eu finalizei aqui a volta, né? Daquele cheitinho que vocês já estão acostumados. E aí, agora eu vou subir aqui uma correntinha. Ó, uma. Três, né? Equivalente ao ponto alto. E fazer mais dois pontos altos. Essa próxima volta, ela vai ser toda de três pontos altos intercalados com uma correntinha. Na próxima, eu costumo intercalar com duas, mas dá pra fazer com uma também. Aí, você vê se o seu trabalho vai precisar. Mas essa daqui vai ser apenas com uma correntinha, tá bom? Então, por toda a volta, três pontos altos e uma correntinha. Eu vou continuar aqui e logo eu volto pra fazer a próxima volta com vocês. Eu esqueci de gravar e eu já comecei a última carreira aqui. Então, eu fiz três correntinhas e dois pontos altos. Essa última carreira é que nem a anterior. Eu costumo fazer ela com duas correntinhas de espaço. Só que, olha, a peça, às vezes, ela quer dar uma embabadada. Então, eu vou fazer ela só com uma correntinha de espaço. Se caso ela ficar encanoando, que é quando ela fica virando, aí eu vou desfazer e vou fazer com duas correntinhas. Então, aqui, essa carreira é isso, sabe? É você fazer três pontos altos, uma correntinha de espaço. Se você ver que se fizer duas vai ser melhor, você faz duas até chegar aqui. Quando chegar aqui, você pode cortar, porque aí nós vamos trabalhar com o fio dourado novamente. Então, não tem segredo, tá bom? Então, três pontos altos e uma correntinha de espaço, a não ser que você prefira fazer duas. Pode acrochetar e depois eu venho aqui mostrar a próxima carreira. Pessoal, então, agora vamos continuar aqui a nossa peça. Com o fio encanto, vou fazer minha laçada inicial, deixando um bom espaço para arremate, né? Como nas outras carreiras. E aqui não tem muito segredo, é muito simples essa volta também, né? Esse modelo, ele é muito simples, na verdade. Ó, passei a minha agulha aqui, vou trazer o meu fio, vou fazer três correntinhas, duas correntinhas, um ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas de espaço, que esse fio é mais fino, né? Do que o seis, para não repuxar. E aí, faz mais três correntinhas. Então, toda a carreira vai ser assim, três correntinhas com duas correntinhas de espaço. Quando você finalizar essa volta, você pode cortar o fio encanto, porque aí depois nós vamos trabalhar com esse fio aqui de novo, né? O fio natural, o fio branco, ou seja a cor que você esteja usando. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, e depois eu venho mostrar para vocês como... Ai, fugiu da cabeça. Como ficou, né? Então, vamos lá. E olha só, terminei aqui, daquele jeitinho aqui, vocês já aprenderam. E agora, a gente vai ir para a nossa reta final, finalmente. Então, mais uma vez, traçada inicial aqui. Um espacinho para arremate, né? Vou começar nessa daqui, e aí, ó, eu vou passar o meu fio, vou fazer... Pronto, agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Percebam que eu mudei de agulha. Eu estou usando uma agulha 4mm agora, por quê? Porque eu quero que a minha peça fique um pouco maiorzinha, e ela está querendo dar uma ondulada. Então, eu vou usar uma agulha maior para corrigir. Então, aqui você vai fazer cinco correntinhas, vai vir no próximo espaço e fazer um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. No próximo espacinho, um ponto baixo. E vai ser assim por toda a volta. Quando você terminar, você não corta o fio, porque aí nós vamos fazer o barradinho, e depois só vai vir com o fio em canto para o detalhe. Ó, finalizei aqui. Agora, a gente vai... Ó, perdi a ponta aqui. E aí, você vai fazer um ponto baixo aqui do ladinho. E aí, você vem na correntinha que você fez, e faz um ponto baixíssimo, faz outro ponto baixíssimo. Pode fazer mais um, três pontos baixíssimos. Vai andando, né, com ele. E aí, agora aqui, você faz um ponto baixo. E agora, você começa a fazer os leques. Você vai fazer aqui nove pontos altos dentro de cada leque. Aí, você vai intercalar. Então, por exemplo, nesse daqui, eu vou fazer nove pontos altos. Aqui tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, eu venho aqui no próximo espacinho, e faço um ponto baixo. No próximo aqui, eu faço nove pontos altos. E vai ser assim por toda a volta. É importante que tenha dado 42 argolinhas. 42 ou número par. Porque se for número ímpar, vai dar errado. Quando chegar aqui, não vai dar certinho. Então, sempre você confere, conta, pra ver se deu certinho. O meu aqui deu 42. 42 ou 48. Eu contei, mas eu esqueci. Mas, tem que ser número par. Eu vou finalizar a volta aqui, e venho com vocês. Pessoal, a volta aqui foi finalizada. Nossa peça está aí praticamente pronta. E agora, mais uma vez, com a agulha de tapeçaria, a gente vai finalizar aqui. Eu vou vir aqui nesse pontinho, nesse primeiro ponto baixo. Vou passar a minha agulha por baixo das duas correntinhas aqui do ponto. Tá dando pra ver, né? Depois, eu vou ajustar o fio aqui, e vou passar por baixo do meu último ponto. Olha só que bonito que fica. E aí, eu vou passar no ponto aqui do lado. Vou ajustar mais uma vez. E aí, eu já desco esse fio pra cá. Tá dando pra ver. Pronto. Agora, aqui, eu vou esconder ele, né? Pra fazer os arremates. Carreira finalizada com sucesso. Agora. Eita, meu fio em canto caiu. Nós vamos trabalhar com fio em canto. Novamente, eu vou usar a agulha 2,5. Porque se eu usar 4, ele é muito fino. Não vai ficar bom. Consegui pegar meu fio. Então, antes de tudo, laçada inicial. Eu vou começar aqui. Olha só. Eu passo a minha agulha por debaixo do ponto. Lacei o fio. E vou puxar ele. Eu não vou fazer nenhum ponto baixo aqui. Eu vou vir aqui do lado. Vou passar a minha agulha. E vou fazer ponto baixíssimo. Então, essa volta funciona tudo assim. Pra você fazer esse detalhe costurado. Você passa a sua agulha por debaixo do ponto, né? E vai fazendo esse detalhe. Que maravilha, né? Então, é assim que funciona. Ó, vamos lá de novo. Você não faz ponto baixo. Você só vai fazer o detalhe costurado. Então, ó. Terminei aqui. Eu entro debaixo do ponto, né? Dessas duas alcinhas dele. Aqui, ó. Puxo ele e faço ponto baixíssimo. E assim por todos os pontinhos até finalizar a carreira. Gente, esse acabamento, ele é muito gostoso de fazer. É muito rápido. E traz uma beleza pra peça. Olha a diferença. Dessa peça com acabamento e dessa peça sem acabamento. Vocês podem reparar que a minha peça já tá totalmente reta, né? Durante a produção, ela dá uma embabadada. Se você vê que tá embabadando muito, que tá embolando muito. Tem como você corrigir. Então, assim. Não se desespere. Que é tranquilo. E eu vou finalizar aqui. Depois eu venho pra fazer os arremates. Pra comentar sobre o tamanho, a quantidade de fio. Pra gente finalizar aqui o nosso passo a passo. E aí? Gostou desse passo a passo? Tá pronta pra vender muito crochê no Natal? E se, além de passo a passo, você também quiser aprender. Ao usar as redes sociais como forma de divulgar, atrair mais clientes e deixar a sua agenda lotada. Eu te convido a conhecer o meu curso Checklist do Instagram. É um curso extremamente completo sobre o Instagram. Onde você vai aprender a usar o Instagram de maneira profissional. Desde o básico das configurações até o avançado das postagens. É um curso que atualmente está custando 97 reais. Você pode fazer o seu cadastro aqui embaixo. Clicando no link que vai estar aqui na descrição. E através dele você vai aprender a usar o ferramento como ferramenta de trabalho. Eu falei ferramenta como ferramenta de trabalho? Ao usar o Instagram como ferramenta de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E quando você fizer essa peça, me marcar no meu Instagram. Arroba na Maria Ferreira. Ponto Ferreira. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!